Olá! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Desvendando a Gravidez. Eu sou Carla Bezerra, fisioterapeuta mestre em saúde materno-infantil e por isso eu estou aqui para te ajudar a desvendar os mistérios desse período magnífico, mas que também é tão complexo. Antes, eu queria te convidar para seguir o canal e curtir, deixar seu like, porque isso me ajuda a produzir mais conteúdos e trazer mais informação útil para você. Vamos lá? Hoje nós vamos conversar sobre 5 coisas que podem atrapalhar o parto normal. Então, se você pretende ter o nascimento do seu filho via parto natural, você precisa entender essas questões. A primeira delas é a falta de informação. Parece algo básico, parece algo muito tranquilo de se resolver, mas não se enganem. Muitas mulheres acabam não conseguindo ter o parto normal por não se informarem. Acontece, sim, de muitas equipes de pré-natal não passarem as informações suficientes para a mulher. Qual é o processo da gravidez? O que pode acontecer no seu corpo? Quais são as mudanças que acontecem no seu corpo? Quais delas podem ser benéficas em se pensando em um parto normal? E quais delas precisam de intervenção? O seu obstetra, talvez uma doula, talvez uma enfermeira, uma equipe? E, principalmente, se você está pensando em organizar biomecanicamente o seu corpo, a fisioterapia vai ser fundamental para você conhecer essas questões. Mas você precisa entender também sobre o trabalho de parto, o que é o trabalho de parto, sobre as opções de nascimento, por que um parto normal, por que uma cesariana, quais são as indicações de um e de outro, quais são os benefícios de um e de outro. E os riscos também. Então, são esses assuntos que são interessantes você entender para que você chegue mais facilmente a um parto normal. A segunda questão é o médico cesarista. Infelizmente, muitas mulheres não têm condições de escolher o médico que mais se identifica. E, muitas vezes, você até se identifica com aquele médico. Mas você não se atenta para as demandas daquela equipe. Muitas vezes, o médico protela para conversar sobre o tipo de parto. Você já parou para prestar atenção se alguma consulta de pré-natal foi desmarcada porque o médico teve um parto de emergência? Esse médico consegue cumprir a agenda certinha, sem desmarcações? Será que ele realmente acompanha partos normais? Então, tente entender essas questões o quanto antes para você não ser pega de surpresa lá no final da gestação. Muitas mulheres trocam de médico nos últimos segundos do segundo tempo. Mas, é uma decisão muito difícil de ser tomada. Eu compreendo. Então, a maioria delas optam por continuar no processo cesarista a começar tudo do zero lá no finalzinho da gestação. Então, esclareçam isso o quanto antes, tá? Uma questão muito importante que vai fazer diferença no desfecho da sua gravidez é saber respirar. Então, a mulher que não sabe respirar, ela pode sim sair do processo do parto natural e acabar numa cesariana. A respiração é algo fundamental para você oxigenar tanto o seu organismo como o organismo do bebê. Então, se você diminui a oferta de oxigênio para você você pode, inclusive, prejudicar o seu raciocínio. Você pode facilitar o alcance de um estado de fadiga, de estresse extremo antecipado. E você pode não conseguir relaxar o assoalho pélvico adequadamente pela falta de oxigenação, pela falta de relaxamento do corpo como um todo porque você não está respirando adequadamente. E outra coisa muito importante, se você não respira com tranquilidade você não fornece oxigênio na quantidade necessária para o seu bebê. Então, isso sim pode ser uma causa de sofrimento fetal. O bebê pode apresentar batimentos cardíacos não tranquilizadores porque ele não está recebendo oxigênio adequadamente. Então, simplesmente respirar tranquilamente durante o trabalho de parto pode ser um grande diferencial para o nascimento do seu bebê. Se você tiver a oportunidade de fazer fisioterapia durante a gravidez você vai aprender as técnicas corretas, você vai aprender sequências que vão te ajudar tanto durante a gravidez como durante o parto. Você pode aprender técnicas que vão facilitar tanto para o relaxamento do seu corpo, do seu assoalho pélvico como a oferta de oxigênio para você e para o bebê. Se você não tiver a oportunidade de fazer fisioterapia simplesmente lembre-se de respirar tranquilamente. Puxe o ar tranquilamente, solte o ar tranquilamente. Nem respiração muito profunda, nem muito acelerada. Então, aquela história de respiração cachorrinho que a gente via nos filmes e nas novelas ela não existe mais, tá? Respiração cachorrinho não é indicada, não vai ajudar você. A próxima questão que eu queria conversar com vocês é sobre a internação precoce. Se você chega antes da hora na maternidade você aumenta as chances de desregular a sua produção hormonal. Estar em um ambiente que não lhe é familiar que não lhe é aconchegante que lhe deixa em dúvida você não conhece aquelas pessoas então toda hora tem alguém passando ali que você não viu que você não sabe se veio fazer algum procedimento em você você fica cheia de angústias e de medos e tendem a prejudicar a sua produção hormonal. Então até a sua ocitocina que é fundamental para a manutenção da regularidade e da potência das suas contrações ela pode cair. Muitas mulheres têm o parto desacelerado ao chegarem na maternidade. Então se você chega muito cedo na maternidade muito antes do trabalho de parto ativo a chance de acontecer isso com você é muito grande. Procurem se informar para preparar a cabeça de vocês preparem seus corpos para que vocês consigam ficar o máximo de tempo em casa. assim vocês vão chegar na maternidade em um momento mais adequado para a finalização do trabalho de parto e o nascimento do bebê de vocês. Concordam comigo que para você ter tranquilidade de ficar em casa o máximo possível a gente tem que retomar aquele primeiro ponto que é o ponto da informação? Pois é. Então informação durante o trabalho de parto é uma das questões mais importantes. Tá bom? E por último mas também retomando a questão da informação a gente fala da informação do acompanhante. Se você está bem informada mas o seu acompanhante não está isso pode ser prejudicial. Às vezes você precisa que o seu acompanhante seja a sua voz seja ele que transmita para a equipe quais são os seus desejos as suas vontades o que vocês conhecem sobre aquele processo e assim se o acompanhante não tem essas informações a sua voz pode falhar em algum momento do trabalho de parto e você pode terminar em uma cesariana desnecessária. Então a informação ela deve fazer parte de todas as pessoas que estão envolvidas no processo do nascimento. Até para o caso de haver uma necessidade de transformação daquele parto em uma cesariana para que vocês estejam tranquilos em relação a isso. Nós temos que sim considerar e festejar os benefícios da cesariana em casos em que ela é realmente necessária e vocês também precisam ter esse conhecimento. Então para fechar o assunto de hoje vamos retomar rapidamente quais são as cinco coisas que podem atrapalhar o parto normal. primeiro a falta de informação da paciente segundo um médico cesarista terceiro não saber respirar quarto internação precoce e quinto a falta de informação do seu acompanhante. Busque resolver todas as questões para que você facilite o seu parto normal. se ficou alguma dúvida se você tem alguma questão ou se você quiser dividir com a gente a sua experiência deixa aqui nos comentários aproveita e envie esse vídeo para as suas amigas grávidas e para todos os acompanhantes eles precisam conhecer esses assuntos. Um beijo para vocês fiquem com Deus e até o próximo!